Hoje, hoje, hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem É só o baile do É só o prero americano Cheguei em Brasil, todo mundo à vontade Os muchachos de bobeira e as ticas só de sacanagem Só que nessa zoeira todos vão ficar loucão As ticas viram o corpo e depois descem até o chão Chão, 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 chão A tica desce até o chão Chão, 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 a pica desce até o chão E aí, poupa, e tem aquela curva? Longe são planos? É sim, poupa A turma é boa, viu? Estourou Chão, poupa Cheguei Em Brasil, todo mundo à vontade Dos muchachos de bobeira e as picas só de sacanagem Só que nessa zoeira, todos vão ficar loucão As picas viram cop e depois descem até o chão Chão, 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 a pica desce até o chão Chão, 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 a pica desce até o chão Cheguei em Brasil, todo mundo à vontade Os muchachos de bobeira e as ticas só de sacanagem Só que nessa zoeira todos vão ficar loucão As ticas viram o copo e depois descem até o chão Chão, 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 a tica desce até o chão Chão, 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 a tica desce até o chão Desce, tica, desce até o chão Cheguei em Brasil, todo mundo à vontade Os muchachos de bobeira e as ticas só de sacanagem Só que nessa zoeira todos vão ficar loucão As ticas viram o copo e depois descem até o chão Chão, 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 a tica desce até o chão Chão, 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 a tica desce até o chão Chão, 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 a tica desce até o chão